Música Armadilhas Donald e Pateta, nós os pegamos vivos. Na região polar as armadilhas colocamos Pra morça, ursos, facas e a zoológico enviamos. Ou nós pegamos vivos, nós os pegamos vivos. Não sei como é possível, mas nós os pegamos vivos. Amo a mão, amo a mão, a omegar o foal. Amo a mão, vou comer meu pratinho. Que feijão, feijão, feijão. Pega disso, já estou assado nisso. Puxa, que maravilha, feijão do assado. Oba, 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 feijão do assado. Deixe-me ver, deixe-me ver. Puxa, perfeito. Joias finas Nós nos pegamos vivos Nós nos pegamos vivos Não sei como é possível, mas Nós nos pegamos vivos Oh, bom dia Bom dia Você não viu uma morsa indo pra lá? Obrigado 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 É gelo É gelo Obrigado 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 O que é isso? 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 O que é isso?